Agora a gente vai falar de um outro momento especial, mas na verdade quem realmente está feliz comemorando é a Dona Maria da Glória. Sabe por quê? Porque o supermercado Extra Bom, comemorando mais um ano aqui em Colatina, fez uma super promoção. Sorteou um carro zero e ela foi a felizarda. E é claro que o programa Evidência esteve presente e eu mostro tudo para você agora. Com a missão de garantir economia, atendimento de excelência e variedade em produtos de qualidade, é que o Extra Bom chegou em Colatina e conquistou a todos. E para comemorar o aniversário do Extra Bom, uma super promoção movimentou o Estado. Afinal, o carrinho de quem comprava no supermercado podia virar um carrão. Aqui em Colatina, a felizarda foi Dona Maria da Glória, que mora no bairro Colatina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 ExtraBom. O melhor preço sempre. Parabéns, Dora Maria da Glória. Realmente é um prêmio que deve ser comemorado. Papai Noel chegou mesmo mais cedo na sua casa. E se você não foi o felizardo deste sorteio, não perca nunca as esperanças. Afinal, o supermercado ExtraBom sempre providencia prêmios, sorteios e momentos maravilhosos para todos os seus clientes. E é realmente muito bom ter o supermercado ExtraBom aqui pertinho das nossas casas. Um grande beijo ao Arlindo, que é o gerente do ExtraBom e a toda a equipe. Agora pinta na telinha o nosso primeiro intervalo. Já já tem muito mais para eu te mostrar. E olha, a edição de hoje está realmente recheada. A inauguração da nova loja do Boss em embalagens em São Silvano foi um sucesso! Com muita diversão e brincadeira! Agora tudo o que você precisa está ainda mais perto de você. Mais espaço, comodidade, variedade e muito mais! Venha conhecer também nossa adega, um espaço ideal e com a mais ampla variedade de vinhos. Nova loja, Boss em embalagens, São Silvano, em Colatina! Espaço VIP, salão e estética. Um novo conceito em tratamento de beleza. Ambiente descontraído, produtos de qualidade, atendimento personalizado. Cuidados para a sua beleza que te deixarão cada vez melhor. Espaço VIP, salão e estética. Travessa Túlio Margoto, número 9, no centro, próximo ao Bradesco. 3722-1977. Espaço VIP, onde você é a estrela! Conforto, sabor e qualidade são apenas alguns dos ingredientes que fazem a Cantina Gaviorno ser o endereço perfeito para você que quer aproveitar o bom da vida. Pratos variados, horário diferenciado, entrega de marmitex no centro da cidade e ainda um buffet à sua disposição e o lugar ideal para você realizar sua festa. Ligue 3722-5994 e conheça nossos serviços. Cantina Gaviorno, Avenida Getúlio Vargas, centro de Colatina. Focus Produções, equipe treinada para cobertura de fotos e filmagens de formaturas, casamentos e demais eventos. Focus Produções, registrando seu grande sonho.